E aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como pedido, estou aqui com a rainha de novo Pessoal, ontem você estava perguntando, porque ela estava tristinha Ela estava meio rindo da barriga, não foi o que? Estava com uma dorzinha de barriga, mas já tomou o medicamento E já está boa, graças a Deus já está com a saúde em dia, não é meu amor? Graças a Deus Graças a Deus Então pessoal, muita gente pedia aí para ela falar um pouco da história dela Contar um pouco da história dela, as histórias de vida Isso aí, vó, irmã de tio Zezinho, que é pai de madrinha Jane, né? E madrinha de Jane também Então agora a vó vai contar um pouco, as coisas que ela for esquecendo eu vou lembrando Vou lembrando ela E é isso aí, vó, o pessoal está querendo saber como era o seu nome É Maria Cândida Cândida de Oliveira Gonçalves de Oliveira O Gonçalves pegou do meu avô, né? E o pessoal que pergunta o nome do meu avô, o nome dele é Adão, né? Mas todo mundo botou o apelido de seu jovem, todo mundo só chama por seu jovem Não sei porquê Foi até o irmão do centro que trouxe o apelido nele, não foi? Foi Então o nome de vó é Maria Cândida Gonçalves de Oliveira O nome da minha mãe é Maria das Graças Oliveira da Silva, porque pegou da Silva do meu pai E é isso aí Então conta mais um pouquinho, vó, de sua história Eu gosto do cinto, porque eu me criei no cinto, trabalhando muito Trabalhava em tudo, em tudo, empanhava de café, que nesse tempo tinha muita panha Panha de fava, quebra de milho Naquele tempo, não é? Naquele tempo que eu me criei Às vezes criava uma galinha, criava uma cabra Era o maior sacrifício, aí depois fui Fiquei sem mãe por sete anos Sete anos de idade, não foi vó, 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 vó E ficou os dois mais novos do que eu Os dois irmãos, né? Sim, a Valença era pai, que cuidava de tudo E então uma prima minha, que ficou bem-vendo dentro de casa Cuidando de tudo Como era o nome dela? Zéfa Era Zéfa, né? Era Zéfa Era Joséfa Que era a filha de uma tia minha A tia Odossa Então quer dizer, com sete anos de idade, vó já ficou sem mãe, não foi? Foi Aí a luta era essa, né? Vó morava nesse tempo lá no sítio Olho d'Água, não era? Era Morava bem pertinho de José Bem pertinho da casa em Tia José Mas lá a casa não era um canto muito bom de morar É seco, não era? Era O sítio é seco A pessoa veio com uma bacinha de pano, um ponto na cabeça Para andar meio mundo Tempo para poder carregar água para tudo Lavava panela no instrumento Lavava pano lá quase o dia todo Era lavando e estendendo lá no seco do povo Quando trazia, já estava quase o chute Qual é o chute o dia todo, né? Era o dia todo Muita gente perguntou também quantos filhos vó tem Vó tem seis filhos, né vó? É seis Era para ser sete, mas a primeira vó perdeu, não foi? Foi A primeira era uma menina Era, no caso, ia ser minha tia mais velha Porque minha mãe é a mais velha Depois tem meu tio, que eu chamo de pai Muita gente pergunta Por que tu chama teu tio de pai, William? Porque ele, vó e mãe, foi quem criou eu e minha irmã Então, eu e minha irmã, chama ele de pai, né? É, tudo Mesmo sendo tio, e até ele já chama agora o meu sobrinho Filho da minha irmã de neto, né? Cadê o rapaz de vô, não sei o que? Tudo questão de costume e consideração Porque pai é quem cria, né? Apesar de mãe ter casado Mãe casou no civil, na igreja e tudo, não foi? Foi Mas não deu para viver com o meu pai biológico Aí a gente se criou todo mundo em casa, né? Eram dez pessoas, né, vó? A gente foi sempre... Eu me lembro quando a gente morava aqui Porque eu já nasci aqui A gente mora no sítio de lagoa do Muquem Mas antes disso, vó foi moradora de outros dois Dois cantos, não foi? Morava na terra dos outros Morei primeiro lá em Olave, com o padre Olave Aí depois vim para Luvê Dedé E pronto, era assim Passava um tempo num canto, passava um tempo num outro Aí graças à mãe de Deus A Valência foi hoje rio Um tio mais pro meu tio, que eu chamo de pai E o outro, que é aquele exercício Que tava aqui com a esponzeira É, eu sou muito trabalhador Aí foram, foram, até Compraram um canto e fizeram uma casinha na rua Um casinho na rua, né, pra quem? Foi Mas eu não me dou Na rua, passei esse tempo todo Então, há um diante neste mundo A Valência, Deus potrejou Que meu neto adquiriu esse cantinho aqui Fez essa casinha Acho melhor estar aqui do que estar na rua Porque as ruas até são muito grandes Na Rainha Isabel, né? É, Rainha Isabel Pra quem se criou, nasceu, se criou E morou a vida toda no sítio A Valência foi morar na Rainha Isabel, pessoal Em 2012 Em 2012, tava uma cega muito pesada aqui, né, Val? Era Foi até o tempo que a lagoa secou de vez Essa lagoa aqui do Escolatinho A gente morava nessa fazenda do lado da lagoa do Escolatinho Se vocês olharem nos vídeos Sempre tem o pessoal que estão pescando Estão pescando do lado de cima Que já era do seu Dedé Marinho Que agora pertence a Felipe Doutor Felipe, um advogado Muita gente boa, pelo caso Mas como vó já tinha idade e tudo Lá era uma casinha velha Quase caindo, quase caindo, né, vó? Não, não caía porque eu efe ajeitava Porque a gente sempre fazia reforma, né, né Fez as calçadas Que não tinha calçada, não tinha nada, né Depois que a gente foi embora Ficou desterorada Chegou outro morador Aí tava muito velha também Aí se eu não me engano Foi o Felipe que fez outra casa Fez outra casa de alvenaria Mesmo de tijolo Bem do lado, né Pra o atual morador morar Vó sentia muita falta Porque ali nós criávamos Porque era um rebanho de Guiné Era galinha, era Guiné E até perua eu criava Minha Vera que ali eu criava tudo Toda vida eu gostei de criar essas coisas Só não pôde criar cabra, essas coisas Ovelha ali porque não era da gente, né Era de fazendeiro Mas de animais, essas coisas Porco, tudo, vó sempre criou Pra complementar a renda, né A vez não era solteira Trabalhava pra comprar uma roupa Que não tinha, né Não tinha, mas disso Se não criasse um bichinho Aí não comprava, não E eu, pessoal? Porque meu pai e o homem e tudo Ninguém podia dar E sacrifício foi depois que eu casei Minha filha Chegou a família Chegando Seis filhos, né? Isso foi Seis filhos pra gente sobreviver E vó conta que muitas vezes Hoje em dia Quando vê algum vídeo Até aquele negócio que eu falei Da feira que eu dei pra aquele povo lá Porque Vó conta que já Que sabe como é ruim Ir dormir e não ter o que comer E acordar sabendo que não tenho O que comer de novo, né? Era Era um sacrifício Uma encontro Às vezes eu fico até Quase chorando Porque Eu nunca passei por isso Eu passei muita vontade Muita vontade eu passei Eu vou medir não Vontade de comer Ver um amigo comer uma coisa E não poder Tipo de escola Eu lembro de levar 75 centavos 80 centavos pra escola Aí vi os outros tomando um todinho Não queria ter para chocotinho Ficava com vontade da bexiga Mas não podia E só levava aqueles 80 centavos Um real R$1,50 Quanto podia Quando vendia uma dúzia de ovos Que mãe criava muita galinha, né? Mãe e vó toda semana a gente levava Já vendia aqueles ovos Pra poder deixar o dinheirinho pra eles O dinheirinho Que era pra ele e pra minha irmã Leva pra escola E meu tio mais velho também Que meu tio Meu tio mais novo Que é o Juscelio É o Teos Acho que vocês nunca viram no canal Vão ver se Deus quiser Agora dia 20 de novembro Viu? Que dia 20 de novembro Essa velhinha aqui Completa 73 anos de idade Se Deus quiser Tem 72 Vai completar essa lenda Se Deus quiser Dia 20 de novembro Vai chegar sim Quem já se viu E pessoal A gente foi embora Pra 2012 Pra Rainha Isabel Vó tem um pedacinho de terra Que é sítio de bananeira Lá longe d'água Que é herança Mas é muito seco Que era até onde eu ia fazer Minha primeira casa Mas vó não aconselhou Porque o pai de vó O Jonas Sempre aconselhou Que não era um canto bom De se morar Não foi vó? Foi Ele me diz muitas vezes Que não era um canto de fazer casa Não era um canto de fazer casa Não era um canto de fazer casa Não sei o que Não sei o que Porque ele era assim Desse povo pessoal mais velho Muito entendido Pra quem é do Nordeste E conhece essa cultura Eu tenho muito tempo Pra trás O povo morria De muitas coisas Tem um cemitério Lá detrás Lá longe Aí nunca prestava O povo sempre que Morava ali por perto Adoicia Aí meu pai A vida era assim Maravilha Não foi uma casa ali Que não é um canto Muito bom de morar Mas eu não tinha outro canto Tinha o que fazer ali Aí juntaram um bocado de gente Bateram os teijuros E levantaram aquela casinha Que eu me soquei dentro Aí comecei mais Outro momento de vida Pra criar esse filho Ou seja São duas mulheres Que são minha mãe E tia Zizinha E quatro homens O mais velho É o meu tio Que eu chamo pai Que é Adilson O outro é José Cícero O outro é Edmilson Que é Missa Que chama de Missa E o outro é Juscel Que é o que mora em Maceió Que é o mais novo Que foi criado junto No caso ele e Missa Eu nem chamo de ti Praticamente Só vez ou outra Porque a gente se criou Todo mundo junto No caso eu fiz 23 anos Fazer 24 agora Em março Março do ano que vem Falta pouco tempo já também Aí a gente foi criar Todo mundo junto Aí quase tudo da mesma idade Tudo brincando com o moleque Nem teve essa consideração Pra chamar mesmo Pra chamar de tio Neto Volta em eu Minha irmã Murilo né O Eduardo Que é o filho de Missa E tem o Bisneto agora Que é o filho da minha irmã Que é o João Felipe Aquele molequinho Que tava aqui Que todo mundo gostou dele No domingo Enxerido que só né Só vem com aquela boca A banguela dela aberta Assim Mas é um pouco da história Né vó É E como é que se fala Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Que o pessoal perguntou muito Com quantos anos você casou Você casou com Casar meu bebê com 30 anos Com 30 anos não foi? Porque depois que o vó foi crescendo Foi quem foi Ficando tomando de conta da casa Não foi? Os irmãos de vó casaram primeiro que vó Não casaram? Casaram Os dois Onde foi? Eu fiquei mamei Mamei o pai Véio Cuidando da casa E dele E trabalhando Também Até o dia que Deus levou Não foi? O feijãozinho Algo Para ele comer E pisar Para você Porque antigamente Pessoal Aqui hoje é conhecido Como a terra da banana E batata Mas antigamente Era a terra do café Toda essa serra E tudo que hoje é mata Era tudo café Não era vó Antigamente Tudo café E tudo da família Da família Da parte mais rica De vó No caso Vó Trabalhar Para os tios Para os tios Para o avô Essas coisas Nunca foi Para Desde mesmo Plantava-se uma rocinha No alugado Porque esse dom de fazenda mesmo Seu dedé marinho Ele sempre Sempre dá roça Para o pessoal Que não tem terra Né vó? É Ele todo ano Ele dá Eu tenho muito ali De casada mesmo Com morte de filho O outro menino Mas é o Adilson Que tinha 8 anos Que eu chamo de pai Sim Aí eu pisava Porque ia ficar Conchadinha nas costas Para cuidar da roça E mãe ficava em casa O único filho que vó teve Foi o Juscelio Que vó passou um bom tempo internado Não foi? Foi pneumonia que vó teve? Foi Porque foi o único filho Que vó teve no hospital Não foi? Os outros foram tudo em casa Graças a Deus Mas Nesse tempo Vó passou um bom tempo Que o Teo Depois adoeceu Que O meu tio Teo Ele chamou Começou a chamar até minha mãe Que era irmã de mãe Né? Tu lembra vó? Ele era mãe 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 Que foram Foram até Tragar um filme dele Né? Era aquele Que era com o bichinho É Porque quem criou Né? Era o mais novo Vim de tudo Mãe já tinha Idade e tudo Já era mais velha Tinha os 12 13, 14 anos Era quem criava Quem começou a criar ele Então pessoal Isso aí é um pouco Da história Né? Por isso que ela está Aqui no sítio hoje Não é obrigação Muita gente diz William Estás explorando Tua avó Para ter visualização Pessoal Eu ficava sem nenhuma Se ela quisesse ficar na rua Na hora que ela quiser ir para a rua Que nem ela disse Tem hora que ela se lembra De Maria Lica Que ela chama Maria Lica com mãe Que é o apelido Botou o apelido O apelido normal Da minha mãe é Danda Mas muita gente Vó por exemplo De casa Chama de Maria Lica Não sei porquê Porquê eu perguntava Maria Lica Não sei Já o Lica O Lica O Lica E ficou Por isso Pelo menos Eu falo Eu fico lembrando De Maria Lica Mas ela está na rainha Minha irmã está lá em casa Também Até ela passou o dia Quando ela veio aqui Umas horas Depois de amanhã Ficou aqui Passou a tarde toda E depois foi embora Para a rainha Isabel Porque também tem meu tio Que eu chamo de pai Que não é casada ainda Que trabalha na roça Quando chega em casa Tem que ter a comida certa Vem buscar o almoço Tem que ter o jantar O café da manhã certinho Então ela tem que ficar lá Em cá também Aí a avó disse Quando bater a saudade dela Ela vai para lá E quando não Fica aqui Com nós E gravando nosso videozinho E graças a Deus Vocês estão gostando demais Estamos já batendo 130 mil pessoas Muito obrigado A todos vocês O crescimento do canal E a Ju já é o mesmo A simplicidade dela Que ela sempre foi assim Antigamente ela não gostava Muito de aparecer Era muito tímida e tudo Mas a gente foi dentro do conceito Para ela aparecer e tudo E agora Já está toda desenrolada aí Então pessoal Esse foi um video Simplesinho Só um pouco da nossa história Eu preparei o almoço Já agora Porque eu preciso ir na cidade Mas o vó vai ficar aqui O Luiz Luiz Henrique está trabalhando aqui Ele pediu para trabalhar Essa semana Eu estava precisando de trabalho E hoje graças a Deus A pessoa pode pagar Um dia de serviço Para uma pessoa que precisa mais Pode Hoje graças a Deus Nunca mais na vida Passei vontade A gente passa perto Tem hora Porque Com o zero a pessoa aprende A pessoa dá um passo maior Do que a perna Aí com o zero A pessoa vai aprendendo Vai botando na cabeça Escutando o conselho Dos mais velhos Escutando o conselho De quem realmente gosta da gente Aí a gente vai aprendendo Aí a semana ele disse William tem trabalho para mim No sítio Como eu estou um pouco Doente da garganta Garganta inflamada um pouco E tudo Aí eu botei ele Para trabalhar esses dias Porque está muito quente Tudo está trabalhando aqui a semana Vai ganhar o dele Está gravando os videozinhos dele Também que ele fez um canal Para ver se o canalzinho dele cresce Que Deus abençoe também Se dá para um Dá para todos E é isso aí Já passa muito necessidade na vida Eu lembro que Quando a mãe criava Franca Esse frango capoeira Grandão Era a gente levar de encomenda Para a rua Era mãe com dois ou três E eu com mais dor Debaixo do braço Para fazer entrega Lá na Rainha Isabel Dia de semana mesmo Na quarta Quarta Quinta-feira Ou na sexta Tem uma senhora Já que ela conhece Tem uns que já faleceram Mas tem outras Que ela Até hoje conhece Quando vem na rua Como dona Socorro Dona Maria faleceu Era outra Era outra cliente Que comprava muito Ovo e frango a ela Gostava muito de frango E a gente sempre fazia isso E a gente ia por esse caminho Que eu e o Ivo veio A pé lá por cima Por a estrada de dentro Que antigamente Era tipo uma rodagem Que era muita casa Muita casa Muita casa Mas o pessoal Foi se afastando Do sítio Para ir para a rua E agora Estão voltando da rua Para o sítio Quase todo mundo Que tem seu pedacinho De chão Está fazendo uma casinha Para morar no sítio E outros estão Que podem comprar Tantas zinhas E senta A casa É Para vir Sossegar Que nem o nosso vizinho Aqui Comprou o mesmo Tamanho de terra Por mim Daqui Desse terreno de terra Que o padrinho Negociou comigo Só a terra Por 30 mil reais Só para ter o prazer De voltar para a terra Onde ele nasceu E terminar os dias de vida Que nem disse ele Sossegado Com a família Com os netos Quando vinha Curtir final de semana E tudo Então é isso aí pessoal Beleza Hoje graças a Deus Estamos muito bem Né irmão Graças a Deus Graças a Deus Todo mundo Tem seu ganho Pão Botar uns pinguinhos Caberão de ovo E ir para a rua Para vender Para vender Para arrumar Alguma coisinha Para ele mesmo Porque mãe pessoal Eu chamo meu tio de pai Mas mãe Foi mãe e pai Ao mesmo tempo Então é isso aí Se não a lágrima desce Pessoal Fiquem todos com Deus Um grande abraço Um beijo para todos vocês Né vó Deus abençoe todos vocês E a gente Continua por aqui Viu? Uma tarde De novo Esse vídeo vai para o meu dia Estão postando dois vídeos por dia Eu vou na cidade Mas quando eu chegar à tarde Eu mostro o que o Luiz fez lá E vou mostrar também A produção de tijolo Começar a produção de tijolo Quase galinha saindo Saindo do ninho Saindo do ninho Tem muita galinha deitada aqui Graças a Deus A gente vai precisar fazer Muita melhoria ali Nos galinheiros Então é isso aí Valeu Porque todos com Deus Quem queria saber Um pouco da história É a parte 1 Se eu posso contar Tudo eu vou mostrar Era uma hora Ou mais de vídeo Não dá nem para resumir Mas essa é a parte 1 Depois a gente conta A parte 2 A gente vai De vez em quando Contando um pouco Quando eu vou se lembrando Tem uma receita Que a gente vai fazer Que ela Matava muita fome Dos filhos Com essa receita Agora ó Nós vamos fazer Essa receita E vai mostrar Para vocês aí Beleza Então eu fiquem todos Com Deus Tchau Vou na cidade Vou correndo Vou voando Mas o Luiz Henrique Vai ficar aqui Que está trabalhando Um dia de boa também Tem um amigo Que está trabalhando Aqui do lado Não deixo o vóinha Sozinha não E quando eu saio Para a rua Ou vou para algum canto Para algum aniversário Tudo Eu deixo ela na casa de mãe Na casa dela na rua Que nós chamamos Carlinhos Porque mãe está lá agora E aqui é minha casa Então na casa dela Na rua Que mãe é quem está morando Lá Beleza Mãe só não mora aqui De vez também Por causa do meu tio Então é isso aí Valeu Para dizer Mãe me abandonou Eu digo Não Meu pai Abandonei Eu aqui e estou lá Porque só vim em casa Na hora que precisar Os bichinhos Saem madrugada Para trabalhar E chegam de noite De tarde Porque eles trabalham Com plantação de batata E nunca pode faltar Porque ele entrega na feira Aí a plantação de batata No caso Quando está arrancando uma Tem que estar plantando outra Para nunca faltar Para entregar na feira Para os comerciais Que eles reentregam E agora que chegou a época de seca É água de seca É água de gravidade E tudo Que nem essa minha Que vem Ela aperta a barragem grande Mas O roxão é pesado Porque tem que estar mudando Toda hora De duas em duas horas Tem que estar mudando de canto Para nem dar bichoca Que é um bichinho Que está na batata E também não ressecar A planta sofrida demais E não vinha dar fruto Perder todo o trabalho Então é isso aí Valeu Tchau vovó Tchau 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 Esse é o meu amor pessoal Meu amor número um Número um É igual Mas eu acho que eu me apeguei mais a ela Porque desde o dia que eu nasci Isso aí vai ficar para outra história já Mas desde o dia que eu nasci Que eu cheguei em casa Essa velhinha aqui fez no quarto No quarto onde ela era de mãe Que era na nossa casinha de Itaia Porque eu mostrei lá para vocês Ela fez um caminho no chão Com o colchão E dormiu Ela não deixava não ficar com mãe Ela dormia comigo Ela pensava que mãe ia amassar Ela estava aqui Ela pensava que mãe ia apertar Então é isso aí Valeu De mais uma vez Valeu Tchau Fiquem todos com Deus E até amanhã Se o nosso E até daqui a pouco Até mais tarde Se o nosso bom Deus permitir Valeu meu povo Tchau Beijo para todos vocês